Então quero ver a galera com a mãozinha pra cima Todo mundo com a mãozinha pra cima De um lajinho pro outro Vamos cantar comigo Se apaixonar E beijar na boca Você não vai mais me enganar Não vai mais me passar pra trás E eu já entendi E aí? Que estava sendo boba nessa história Enquanto cuidava de você Sua intenção era outra O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério O nosso romance Agora eu vejo como foi cruel Agindo frigamente pra viver Sobra momentos de prazer Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar o amor sincero É tudo o que quero Baby E aí? Só Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Disse aí Disse aí O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério No nosso romance No nosso romance Agora eu vejo como foi cruel Agindo frio Agindo frigamente pra viver Sobra momentos de prazer Eu não queria acreditar Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar o amor sincero É tudo o que quero Baby Quero ouvir! Oh, não, oh, não Sua galera Baby Oh, não, oh, não Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Oh, não, oh, não Baby Sou mais eu Que gostou, Daldi Chiu!